Gastou sua sorte. Ah, então. É por isso que vocês não tentam nada, meu velho. Por que vocês têm medo dessas coisas? Eu não tenho medo dessas coisas, não. Presta atenção. Vê como é que é. O cara vem aqui e aperta, pô. Vai vir? Não, não veio. Vai vir? Também não veio. Não tem problema. Vai no outro. Bota aqui, ó. Chegou, apertou. Aqui, no mínimo, é dois. Não veio nenhum. No mínimo, dois. Não veio nenhum, ó. No mínimo, dois. Não veio nenhum. Acabou. Aí, ó. Clica aqui. Tem dois aqui, ó. Um. Dois. No mínimo, dois. Tá vendo? Aí, ó. Ó lá. Eita, pô. No mínimo, dois. Ah, mas eu não tenho isso. E o pessoal em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.